Oi galera, vamos fazer o vídeo do Atras, que é o Golias, Atras, Golias, Power Man. Eu lembro a minha lição, até me surpreendi, eu achei que ele tinha bastido um pouquinho mais tarde. Mas minha bastição foi em Avengers no meu 21, foi em 1965, já em Golias foi em Arromania no Axon no meu 7. Já em Atras foi em que tem equipe, o que foi em 2D, eu já lembro em 1997. É que nasceu em Malikwai, em Wisconsin, um ex-vusileiro naval, seu nome é Sinai, que ele é contratado por Henrique Zemo, por Henrique Zemo, com chave da sua segurança, com chave da sua força de segurança, Sinai, sua americana. Após o Amar de Zemo, é convocado pela Encanto, somentei o mesmo tamanho de raios iônicos, do Magnum, do Jostens, super forte. Embora o Magnum, a gente ficou animado por Ineus, em afim de ser... Sabia que tinha que ser adaptado ao sulto, tomando o nome Power Man. A personagem deve ser da Encanto, e luta contra os Linha 2, vindo dando ela, ela usou ele os dois para via a cidade contra os Linha 2, Embora o Capitão tem usado uma gravação para provar que o Linha 2 é o Innocent, ele se torna um super vilão profissional, e fez passeio com o Espada Chin, e vai lutar contra a Viu, com o Espada Chin, ele vai se tornar um peão involuntário, do campeão vermelho, e muda contra o Capitão América. Ele vai estar na Legion Letal, ele vai conhecer a Luke Kid, tá? Também ele vai ser da Legion Letal do Conto Nerfaya. Ele vai, tá? Ele vai, então, ele vai usar uma amostra do Total Local, Marcos. Vai usar uma amostra, né? Do Soldier, que se vem do Hekpin. Ele também assume o nome de Golias, que vai ser usado antes por outros eóis, né? Ele vai estar contra o Magnum de Combate, e o... Zemo Letal do Conto Oeste, é um viado virtuotor estino. Queen Hippie também, ele vai, né? Ele vai sobreviver as brigas de Queen Hippie. Ele vai, né? Ele é o Lutago do Zemo 2, né? Meta. Doante uma nova missão do Meizemal, né? Firmado pelo Rémi de Zemo. O Zemo Vigilance, captura a mansão do Zemo 2, é... Esportar eco-severiamente, tá? As de Vigilance, tá? Também vai ter o... Do Força, né? Que eles vão afinar o Golias. Aí, no ano dos 90, tá? A gente vai ter... O Zemo vai ter um plano, né? De... É... O Zemo vai ter um plano, né? Que... Vai ser o plano do The Boltz, tá? Que vai ser... Vai... Vai ser o Zemo, né? Que vai ter... Ele vai ir... Ele vai... Ele vai... Né? Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai, né? Atos é... Ele e o Golias vão ter um novo plano, tá? Que eles vão enviar EOS, tá? Então, o... O... O Golias vai enviar o... O... Badger, reequipir bem uma vez para ativar o seu sistema. Ele recupera... A verdade é muito antes, não é? Ele vai recuperar a energia em ônibus de Dallas. Ele vai ter uma batalha no Gilmester. O qual ele tem que estergar seus poderes. No meio de o Zemo. Ele fica abençado em uma forma de... De... Uma forma... Gigante, visada demais até se mover. É... Seu poder não conseguir, tá? É... Ele vai... Né? Ele vai ser como Atlas. Vai ser editado como Atlas. E é isso. Ele vai estar, né? Em algumas histórias. É bastante. É isso, galera. Em potência e habilidade, ele vai ter... Ele tem... É... Surajilha verticalada. Ping energia iônica. Força humana. Doabilidade. Agilidade. Reflexo. Resistência. Involvabilidade. Manipulação de tamanho. Massa. Desferência em massa. Deslocamento. Dimensional. E ação de portal. Pós-sets adaptativa de voo. Manipulação e intensidade de energia. Esclasão iônica. Imodalidade. Outro de coragem. Ativo de treinamento militar. Compartilha corpo. Especialista de adobe. Doze. E exergista pelo Adelanta. Em duas mídias. Vai ter... Ele vai conhecer em poucas animações. Só vai ser em The Marvel Super Heroes. É... Ele vai ter me inventar em Avento de Assemble. Aqui também vai ser adaptado como Golias. Depois Altas. Claro, ele vai conhecer em videogames como Iron Man. Tem... Marry Heavy Metal. E DLC. Marry Leag Marry Avengers. Eu... Eu tava bem. Eu tava fazendo esse vídeo. O Missy Bend também. Que não tem muita figura dele. Tá? Então é... O Missy Bend. Isso. Nossa. Não tem muita figura dele. Aí eu... Falei. Nossa. É. É. Não tem muita figura dele. É. A Hasbro vai ter que relançar ele em breve. É. Umaépissa residency. A minha música era besser. É. E... E... ... ... ... Eu acho que você deve ter. Isso aí é. Ludo. Tchau. 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 E aí Tchau.